Com design arrojado, foi apresentado nesta semana o novo GLA200 AMG Line, o SUV urbano da Mercedes-Benz. Uma aposta para conquistar as cidades. Olha só! Agora, em sua segunda geração, o novo GLA200 AMG Line foi totalmente renovado, entregando um produto de personalidade própria, pronto para qualquer ocasião. O segmento de SUVs premium cresceu em todo o mundo e, em 2020, os SUVs já representaram mais de 40% das vendas da marca no Brasil. Com a chegada do novo GLA, a Mercedes-Benz está confiante de que tem ótimas opções para todos os tipos de clientes que procuram um SUV com visual esportivo e personalidade própria. Com esse lançamento, a marca agora possui a maior linha de modelos SUV premium do mercado. São oito diferentes produtos. O novo GLA se destaca por seu caráter SUV e mostra suas características esportivas logo à primeira vista. Todas as suas linhas foram pensadas para trazer ao cliente e a quem o admira nas ruas uma percepção de quem realmente domina as cidades. O modelo cresceu em todos os sentidos. Maior altura, largura e, principalmente, entre-eixos são os responsáveis diretos por essa nova percepção em comparação com a geração anterior. O novo GLA 200 AMG Line é equipado com o novo motor turbo de 4 cilindros e 1.3 litros. São 163 cv e 250 Nm de torque à disposição em qualquer situação. O modelo é equipado com o já reconhecido câmbio automático de 7 velocidades, 7G Tronic DCT de dupla embreagem, que oferece trocas mais rápidas e suaves, uma vez que a marcha seguinte já está pré-engatada. O novo GLA impressiona com mais espaço interno. O acesso ao porta-malas é ainda mais confortável com a soleira mais baixa. As opções de rebatimentos dos encostos tornam o novo GLA um veículo de transporte flexível para uso diário, saindo de 435 litros na área normal de porta-malas, indo até 1.430 litros com os assentos traseiros rebatidos. Saindo de 435 litros com os assentos traseiros, saindo de 435 litros com os assentos traseiros.